muito bem vindos a mais um vídeo dessa vez é hora de perfumaria da Avon da campanha 6 vou começar aqui com a perfumaria feminina mas antes disso por favor já deixa meu like se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho interage comigo para sempre receber os meus vídeos na sua página inicial tá certo se eu estiver falando um pouco baixo é porque são mais de duas horas da manhã agora e aí não posso estar falando muito alto muito alto tá bom então vamos lá tem só 74 resultados divididos em cinco páginas então para começar e aí 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 os refrescantes aqui não abriram foto e aí e aí e aí e aí agora nós vamos para a parte masculina tem 57 resultados e aí 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 Amém. 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 Olha só, terminou a parte de perfumaria. Muito obrigado por assistir. Aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá.